Então meus amigos, vamos falar sobre reserva de emergência Lembra no vídeo anterior eu falei que a reserva de emergência ia ser muito parecido com o nosso caixa de oportunidades de quitar a dívida Mas ela tem um intuito diferente, ela tem o intuito de proteger os seus investimentos e você não se endividar nunca mais É para isso que serve a reserva de emergência Então a reserva de emergência tem que ser um valor que você viva os próximos 6 meses da sua vida Sem precisar torrar o seu patrimônio ou precisar se endividar Então ela vai te proteger quanto a isso, vai te render noites de sono mais tranquila É esse o fundamento, é esse o básico da reserva de emergência Então a primeira coisa, se vocês não têm, eu recomendo que vocês tenham É uma planilha para você ter uma média dos seus gastos mensais Ah, esse tanto aqui eu gasto no meu cartão de crédito Que é lá onde eu abasteço o meu carro, faço compras de mercados Compro um luxo ou outro, vou num restaurante, peço uma pizza final de semana aqui com a minha família Ah, aí você vai anotar lá quanto você gasta de luz, quanto você gasta de água, quanto você gasta de internet Se você paga aluguel, quanto você gasta de aluguel Ah, se você tem um financiamento aí de um carro, um financiamento imobiliário Quanto que essa parcela custa por mês Você mapeou todo o seu gasto do mês, quanto você gasta Você chegou a uma conclusão que você gasta 3 mil reais por mês Beleza? Então você vai pegar esse 3 mil reais e vai multiplicar por 6 Vão dar 12 mil, amor? 6 vezes 3, 12 Não? 18 18 mil, certo? Então beleza Você chegou às contas que você gasta 3 mil por mês E você precisa de 18 mil reais Então esse é o valor que você vai precisar ter na sua reserva de emergência Que é pra caso ocorra alguma emergência O motor do carro da minha esposa fundiu E eu precisei gastar 8.500 reais no conserto do carro Eu precisava do carro, ou eu arrumava o motor Ou o carro ficava parado Ou eu tacava fogo e pegava o dinheiro do seguro Então eu não tinha muito o que fazer com o carro Eu precisava consertá-lo E era uma emergência Então eu fui lá, peguei o dinheiro da minha reserva de emergência Paguei o mecânico, paguei as peças, paguei tudo Nos meses seguintes Eu vim repondo a minha reserva de emergência Ah, sofri um acidente Fiquei doente Isso é uma emergência Aconteceu alguma coisa Ah, com você, com seu esposo Com seu filho, se você tiver filhos Isso pode ser uma emergência Ah, perdi o meu emprego Perdi a minha renda principal Ah, não sei o que eu vou fazer da minha vida Até eu arrumar outro emprego Isso é uma emergência Mas você vai ficar tranquilo Porque você tem esse dinheiro Esses seis meses da sua vida Então, tem gente que fala Que reserva de emergência você não deve ter Que isso te desmotiva Que isso cria uma zona de conforto Eu acho que não Eu acho que isso cria uma tranquilidade Pra você investir com sensatez Pra você, na primeira emergência que acontecer Você não tem que torrar o teu patrimônio Ah, vou ter que vender meu carro Vou ter que vender todas as ações que eu tenho Vou ter que zerar todos os títulos lá que eu comprei Porque eu preciso desse dinheiro agora E é pra já E é isso aí Então, basicamente não façam isso Tenham uma reserva de emergência sim Doze meses eu acho conservadorismo demais Três meses eu acho muito pouco Não ter eu acho loucura Então, seis meses é um valor razoável Aonde é que eu vou deixar a minha reserva de emergência? A gente vai falar na próxima aula Sobre os bancos digitais Mas eu quero que você procure Um CDB que renda 100% do CDI Que tenha liquidez diária e resgate imediato Esses são os pré-requisitos Pra uma reserva de emergência Por quê? Você quer colocar o seu valor lá Você quer que esse teu valor renda Algum valor Além da poupança Além da inflação Mas você quer ter Liquidez imediata Ou seja, você quer Que seu dinheiro já tenha rendido Pra você resgatar E você quer o resgate imediato Então, basicamente A aplicação que eu estou Qualquer dia No horário bancário Qualquer momento Eu pego no meu celular Vou lá Resgato o dinheiro Já faço o Pix Pra que eu não tenho o que fazer Já pago o que eu preciso pagar Já quito essa minha conta E essa é a emergência Porque muitas emergências São emergências financeiras sim São questões Se você precisa de uma grana Que você precisa da grana agora Que você precisa resolver aquilo lá E esse dinheiro Vai te deixar Coberto quanto a isso Pense na reserva de emergência Como uma pólice de seguro Como um dinheiro Que você vai deixar lá Esperando acontecer alguma tragédia Se não acontecer nenhuma Perfeito O teu dinheiro fica lá rendendo Você aporta esse dinheiro Nos investimentos e tudo mais Se acontecer alguma emergência Você tem a grana pra quitar Basicamente isso Beleza? Então, essa é a nossa reserva de emergência Vamos falar sobre bancos digitais Tem a grana pra quitar A nossa reserva de emergência Vamos lá Vamos lá